Gaste todo o seu salário, caia no ponto do vigário Mas quando eu viro o meu PIC, o seu dinheiro está no lixo Com seu celular, você vai filmar, vai filmar Com seu celular, você vai gravar, vai gravar Com seu celular, vai fotografar, fotografar Você vai se interligar com o mundo no celular A invenção da ciência, interliga todo mundo em uma mesma frequência Mas nem falta competência, eu não tenho paciência para tanta inteligência Eu me sinto rastreado, prisioneiro algemado de objeto inanimado Eu me sinto infectado, como se fosse um vírus que eu já peguei Gaste todo o seu salário, caia no ponto do vigário Mas quando eu viro o meu PIC, o seu dinheiro está no lixo Com seu celular, você vai filmar, vai filmar Com seu celular, você vai gravar, vai gravar Com seu celular, vai fotografar, fotografar Você vai se interligar com o mundo no celular Tá todo mundo viciado Não é moda, é modismo, todo mundo tem comprado Será que eu estou errado? Eu não compro, eu não pago, eu não quero nem usar Se eles recebem, vão pagar O dobro por um celular Eu não preciso de um celular Se você quer me encontrar, liga na minha casa Mas gaste todo o seu salário, caia no ponto do vigário Mas quando eu viro o meu PIC, o seu dinheiro está no lixo Com seu celular, você vai filmar, vai filmar Com seu celular, você vai gravar, vai gravar Com seu celular, vai fotografar, fotografar Você vai se interligar com o mundo no celular Mas quando eu viro o meu PIC, o seuuman da minha casa When you're anником, não vou Sisar Musical, ah, oh, 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 oh Gaste todo o seu salário, cairá no ponto do vigário Mas quando eu viro o meu PIC, o seu dinheiro está no lixo Com seu celular, você vai filmar, vai filmar Com seu celular, você vai gravar, vai gravar Com seu celular, vai fotografar, fotografar Você vai se interligar com o mundo no celular Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!